Esse processo de nomeação de filho para uma secretaria atrapalhou o seu processo? Não, até porque ele já não era mais. Eu sou muito sincero, eu fui candidato à reeleição, mas eu disse o que eu ia fazer e fiz. Agora, foram coisas que ficaram para a cidade, mas coisas que não deram voto. Por exemplo, levar água na zona norte e zona leste. Teve que rasgar a rua. Aí, o que atacavam? Tem buraco, mas não tem outro meio de levar água a não ser rasgar a rua. Coleta de lixo. Manaus era uma cidade limpíssima. Hoje está bem melhor do que esteve no passado. Mas, na minha época, ela ficou muito limpa. Nós tínhamos um problema do aterro sanitário, que era, na verdade, uma lixeira. Isso foi transformado, mas aquilo ali não deu um voto. Não dava aquela visibilidade. Não dava visibilidade. Eu construí a única maternidade da prefeitura de Manaus, onde nascem todos os dias 11 crianças. Mas isso não ganhou eco. Por que motivo na sua avaliação? Não sei. Eu até tenho. Eu vou dizer a vocês. Eu não propagandeei. Tem até uma história que uma conversa entre dois diletos amigos. Um já mora no céu. O outro continua aqui entre nós, com a graça de Deus. Foi o José Carlos Reston, que está entre nós, e o senador Jefferson Pérez. Os dois dizendo para mim o seguinte. Serafim, tu precisas propagandar o que tu fazes. Tu precisas ser galinha, que quando bota o ovo sai gritando e tudo mais. Aí o Reston disse, você é uma pata, põe o ovo calado. Aí o Jefferson disse, pior, ele é tartaruga, que põe o ovo em terra e ainda cobre com areia. Aí realmente eu lamento não ter feito isso, mas isso são águas que ficaram para trás. Mas eu tenho a consciência tranquila de ter enfrentado e resolvido o problema da falta d'água de Manaus. De ter dado melhores condições no transporte coletivo. De ter chamado a atenção de Manaus para a necessidade de parques. E eu fiz o parque Ponte dos Bilhares, lamentavelmente abandonado pelos que me sucederam. Fiz o parque Lagoa do Japinho, que igualmente está abandonado. Verdade. Então, se cada um tivesse feito dois parques, você teria uma outra cidade hoje. Você já teria mais oito parques. E Manaus com oito parques será outra cidade. Aí tem o lance dos viadutos. Se você tirar o viaduto Miguel Arraes do meio do caminho, ninguém andaria em Manaus. Se não tem a Nova Maceió, ninguém anda em Manaus. Se não tem o viaduto Gilberto Mestrinho, aqui na Bola do Coroado, ninguém andaria em Manaus. A passagem de nível da Paraíba, essas obras, agora elas atravancaram o trânsito, elas irritaram os motoristas. E dessas três obras que eu citei, só uma ficou pronta, que foi o viaduto Miguel Arraes. E que resolveu o problema ali. Hoje, no sentido norte-sul, você trafega tranquilamente e rapidamente. Já que o senhor tocou nesse assunto, o senhor sabe que o prefeito de Manaus prometeu pelo menos cinco viadutos até o fim do ano. Na sua experiência como gestor, o senhor acha que dá tempo para fazer? O que o senhor orientaria o prefeito de Manaus a fazer nesse momento? Não creio que consiga fazer cinco viadutos. Vou explicar por quê. Primeiro, você precisa ter projeto. Depois de ter o projeto, o edital da licitação. Aí vem a licitação. Aí vem as brigas judiciais para parar a licitação. E depois, nós só temos possibilidade de construir viaduto em Manaus na época do verão, que é agora. E ele está no segundo ano de governo e não conseguiu fazer o edital de licitação desses cinco viadutos. Então, obviamente, ele não vai concluir até o final do ano nenhum viaduto. O meu da bola do produtor parece que é o mais adiantado, se eu não me engano, estava acompanhando alguma coisa nesse sentido. Pois é, mas aquela é uma obra complexa, é uma obra de grande porte e que é muito complicado você conseguir, porque nós já estamos em julho, aí temos agosto, setembro, outubro, novembro, começa a chover, nós temos 90 dias. É impossível fazer aquela obra em 90 dias. Eu gostaria muito que ela fosse feita e não apenas ela, os outros quatro viadutos também. Mas a verdade é que tem toda uma situação complexa. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante e coloco isso. Eu sei que na minha geração isso não vai mais acontecer, mas para as próximas gerações. O Brasil tem eleições que são de dois em dois anos. Primeiros dois anos, eleição de presidente e governador. Na outra, as eleições municipais que elegem o prefeito. E o que é que acontece? Por exemplo, o prefeito foi eleito em 2020. Quando ele assumiu em 2021, ele vai tomar pé da situação da prefeitura. E ele vai levar um ano para tomar pé. Aí ele vai buscar recursos de financiamento para poder fazer obras estruturantes. Mas ele só tem seis meses, porque ele só pode assinar convênio, contrato de empréstimo e tudo mais, até 30 de junho. Aí 30 de junho passou e ele não assinou a Deus. Ele só vai poder assinar no dia 1º de janeiro do ano que vem. Aí 1º de janeiro do ano que vem, já é a eleição de presidente, já é a posse de presidente e de governador. Que vão tomar pé da situação, vão levar um ano. Então ele só vai conseguir assinar mesmo nos últimos seis meses da sua administração. Qual era a dificuldade de nós coincidirmos os mandatos? Entendi. Mandatos de quatro anos, mas que você tenha quatro anos de mandato. Porque hoje você não tem quatro anos de mandato. Você tem, na verdade, um ano de mandato. São os seis meses do seu segundo ano e os seis meses do seu quarto ano. Isso para os prefeitos. Isso tudo é muito ruim. Eu acho que nós precisamos compatibilizar, ter um alinhamento político. Mais ou menos o que fez o Tribunal de Justiça agora, com esse mandato tampão, para poder ajustar a questão das contas. Sim, exatamente. Acho que votei a favor da proposta do Tribunal de Justiça, que foi a iniciativa do próprio desembargador Chalube. E eles se entenderam, viram que era o melhor, exatamente para evitar isso. Porque eles tinham mandato de dois anos, que na verdade era de um ano. Verdade. Durante a nossa entrevista, você pontuou aqui uma frase que até anotei, porque acho que a gente pode repercutir um pouco mais ela. Sei como a banda toca dentro da política. Aí eu fiquei pensando assim, eu com os meus 26 anos, né? 26 anos de idade, você com 75 anos. Sobre a política há quanto tempo? Eu sempre, mas agora dedicado uns dois anos. Dedicado há dois anos. Mas de carreira, eu tenho uns 18 anos aqui dentro dessa carreira, o Serafim Corrêa nem se fala. Mas eu fico pensando nessa frase, perdão, porque eu fico me perguntando, e quero a sua avaliação dentro da sua experiência, como é que a banda toca dentro da política na visão de Serafim Corrêa? Você que já passou como prefeito, já trouxe aí várias questões para a gente quanto ao seu mandato. Hoje, a política, ela, na sua avaliação, está mais suja do que naquela época ou não? Olha, eu diria que hoje ela está com muito mais ódio do que naquela época. Ódio. Ódio. Tem muito ódio, muita intolerância, muita agressividade. E está faltando uma coisa que eu diria que há 20 anos atrás tinha, que era uma camaradagem, era um respeito. Por exemplo, eu e o saudoso governador Gilberto Mestrinho, nós não éramos aliados, fomos adversários ferrenhos em 96. Eu passei para o segundo turno e ele não passou. Ele me telefonou e disse o seguinte, Serafim, parabéns, você passou e eu não passei. Eu quero lhe apoiar, eu não quero indicar secretário, eu não quero indicar um gari na prefeitura. Eu quero que você ganhe as eleições. E aí ele foi para a campanha e ele naquela altura já tinha quase 80 anos e ele se expôs, ele pegou mais sol do que eu na campanha que era minha e não era dele. Mas ele se empenhou ferrenhamente. Então, esse gesto você não vê mais hoje. Hoje você não vê mais isso. E além dessa falta de camaradagem na sua avaliação também, hoje o político, você falou aqui muitas das vezes, faltou eu propagar mais as coisas que eu fiz. Sim. Observe que é uma coisa que você talvez não se arrependa, até por você ser desse jeito, mas algo que poderia ser melhorado na sua gestão. Hoje os políticos na sua avaliação também estão mais preocupados em se propagar para a população. Sim, sim. Principalmente com as redes sociais. Todos os políticos fazem isso rotineiramente. Inclusive está acontecendo o fenômeno que aqueles que têm um número muito grande de seguidores migram para a política e terminam alcançando mandatos legislativos. Isso é fato. Isso está aí à vista de todos. Tem uma coisa que de vez em quando eu observo, na Assembleia ou na Câmara, às vezes está terminando um pouquinho para a sessão acabar, às vezes já terminou o tempo de votação, dia de votação, aí chega um parlamentar, lógico que não vou citar nomes, mas já observei isso várias vezes, chega no finalzinho, a equipe vem filmando, batendo foto, até a hora que senta ali na sua mesa, no seu local, no plenário, aí faz umas fotos, uns vídeos e depois sai. Então, eu tenho observado isso. E quando você falou a questão da propagação, às vezes isso acaba sendo mais importante do que o posicionamento dele ali no plenário. A efetiva presença. A efetiva presença, é um projeto importante. Esse é o ponto que a gente quer chegar. E vale a pena até a população ter essa autoavaliação e essa reflexão sobre acompanhamento de políticos. Eu sei que a gente está até no Brasil e no Amazonas hoje, está tudo muito diferente. Acho que hoje as pessoas estão preocupadas até em colocar comida na mesa. Então, trabalhar para melhorar nesse sentido do que necessariamente prestar atenção. Mas é necessário a gente prestar atenção no que os políticos estão fazendo. Sim, claro, de ver quem trabalha, quem não trabalha, quem discute, quem não discute. Porque nós precisamos discutir o Brasil. Nós do Amazonas, principalmente, nós temos no Amazonas a ausência do Estado brasileiro. Isso não é de agora, isso vem desde o descobrimento. Porque, originariamente, a Amazônia não era Brasil. O Brasil, a Amazônia, pelo Tratado de Tordesilhas, era dos espanhóis. Os portugueses conquistaram a Amazônia, conquistaram, entre aspas, tomaram dos espanhóis. E aí tiveram que repactuar o tratado, porque começou com Pedro Teixeira, que subiu o rio Amazonas, foi até lá em Tabatinga, e disse, olha, até aqui é coroa portuguesa. E aí a igreja, acompanhando, ele fundava um forte, e a igreja fundava uma igreja, e deixava lá um capelão. Então, houve tudo isso. Mas, quando chegou na Independência, na América do Sul, existiam dois estados coloniais portugueses. O Brasil, para onde veio a corte portuguesa, e o Grão-Pará e Rio Negro, que era a Amazônia. Aí o que aconteceu? Foi proclamada a independência do Brasil, não do Grão-Pará. O Grão-Pará só foi aderir em agosto do ano seguinte, e o Amazonas só aderiu em novembro do ano seguinte, de 1823. Portanto, nós não vamos comemorar, vamos comemorar 200 anos de independência do Brasil. Não do Grão-Pará e Amazonas, e não do Grão-Pará e Rio Negro, e não do Rio Negro. Porque o Rio Negro é só, creio que é, 23 de novembro de 1823. Então, eu concito, inclusive, os professores de história que façam esse resgate, que expliquem isso para a nossa juventude. Aí, desde lá, que nós temos um tratamento diferenciado para pior. Nós só entramos na hora de pagar a conta. Quem é que gera o maior superávit comercial do Brasil? É o parar com a exportação de minério. O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? O que é que gera o maior superávit comercial do Brasil? Obrigado.